Amaste ou te acasaste, foste ingrato Vi-te passar com ela à minha rua Abracei-me a chorar ao teu retrato Vi-te passar com ela à minha rua Abracei-me a chorar ao teu retrato Podia ter-te insultado quando te vi Ferida neste amor supremo e fraco Mas vinguei-me a chorar Chorei por ti Por entre as presenhas do meu quarto Mas vinguei-me a chorar Chorei por ti Por entre as presenhas do meu quarto Mas olha, meu amor não me importa Antes que fosses dela eu já fui tua Podes sempre bater à minha porta Mas não passes com ela à minha rua Podes sempre bater à minha porta Mas não passes com ela à minha rua